Nas geladeiras, boa parte do estoque de sangue é do hemonúcleo de Francisco Beltrão, que contribuiu encaminhando as bolsas. Isso porque em Pato Branco as doações estão baixas, o que começa a preocupar os profissionais. Na tentativa de repor os estoques, a equipe responsável pela unidade patobranquense decidiu atender inclusive nesta terça-feira, que seria destinada à coleta externa. Nós teríamos uma coleta agendada para um outro município, mas não temos a equipe disponível nesta semana. Então, para garantir que o doador seja atendido com segurança e com qualidade, nós optamos por manter o atendimento nesta terça-feira aqui na unidade mesmo. Os horários de atendimento são os mesmos. O hemonúcleo, localizado no bairro Sambugaro, próximo ao terminal rodoviário, abre às 8 horas da manhã e segue até às 11h30. Reabre à 1h da tarde e fecha às 4h30 da tarde. Baixou um pouco o estoque de sangue, não é nada alarmante, não está num nível crítico, mas como as pessoas precisam de sangue diariamente nos hospitais, não precisa acontecer nenhuma catástrofe para as pessoas precisarem de sangue, nós precisamos que os estoques se mantenham num nível moderado. Então, recebemos sangue a semana passada do hemonúcleo de Beltrão, porque eles tinham também um estoque excedente, então isso fez o nosso estoque se manter mais aceitável. Mas, nesta semana, a gente precisa que as pessoas retornem às doações normalmente para que o estoque se mantenha. Obrigado. Obrigado.